Olá, boa tarde a todos meus inscritos, boa tarde a todos, hoje eu venho com a simpatia para deixar seu inimigo doente na força do Exum do Aço eu tenho aqui resto de comida, gente, vou explicar é só resto de comida que fica na panela, que sobra, sobra, o resto de comida, ó mostra aí assistente que é para pegar bem sobrou o resto de comida e você vê que não vai comer mais você pega, ó, o resto de comida o nome da pessoa é escrito sete vezes a lápis dobra sete vezes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e coloca aqui dentro aí mistura, ó vai misturando aí você vai colocar um pouco de enxofre pode ser com pedrinha aí mistura, ó o enxofre aí o que que você vai fazer? você vai pegar um saco preto desse de lixo, pode ser de lixo um saco preto desse jeito aqui, ó mostra aí assistente, que é para pegar bem, ó aí você vai colocar dentro desse saco e você vai no lixo do cemitério só pode ser entregado no lixo que fica no cemitério você vai entregar o eixo do aço e pedir a ele que esse seu inimigo fique doente ó, você vai fazer assim, ó você vai fazer isso joga lá dentro do lixo e pede que o eixo do aço faça com que esse seu inimigo fique de cama para que ele não mexa mais com sua vida não se meta mais com sua vida que ele fique de cama sem poder sair de casa e eu vou mandando axé para todos termino com axé e um muito obrigado a todos